Gênesis capítulo 16 Sarai, esposa de Abrão, ainda não tinha filhos, mas uma escrava egípcia chamada Agar era propriedade dela. E Sarai disse a Abrão, o Eterno achou por bem não me dar filhos, então deite-se com esta minha escrava, talvez eu possa constituir família por meio dela. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abrão, entregou Agar, sua escrava egípcia, a seu marido Abrão. Quando esse fato aconteceu, já fazia dez anos que Abrão morava em Canaã. Ele se deitou com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a fazer pouco caso de sua senhora. Sarai reclamou com Abrão, estou passando por esta humilhação e a culpa é sua. Entreguei minha escrava a você e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar como se eu fosse nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com a razão. Abrão respondeu, decida você mesma, pois sua escrava é assunto seu. Sarai começou a maltratar a escrava, que por causa disso acabou fugindo. Mas o Anjo do Eterno encontrou Agar junto a uma fonte no deserto. Era a fonte que está no caminho para Sur e ele disse, Agar, escrava de Sarai, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Mas o Anjo do Eterno disse, volte para sua senhora, ainda que ela maltrate você. Ele continuou, vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino, dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu você e respondeu. Ele escoiceará como um cavalo bravo, porque será um guerreiro, combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Agar atendeu a orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando a Deus, que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu e eu também o vi. Por isso aquela fonte no deserto passou a ser chamada, o Deus vivo me vê. Essa fonte ainda existe, fica entre Cades e Berede. Agar deu um filho a Abrão, que o chamou Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade, quando Agar deu à luz Ismael. Amém.